Uma parte é submissa, a outra é a mandatária Quem tentou reforma agrária foi vítima da injustiça Uns tem conta na Suíça, em Nova Iorque ou Paris Nas escolas faltam giz, merenda, roupa e calçado Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Perdi do tempo do império, que barão tem privilégio Pra pobre falta colégio, pra rico tem magistério Quem recebe o ministério, mexe nos códigos civis Descobre as fraudes, não diz, prefere ficar calado Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Nossa pátria hoje é carente e a decadência é visível Ensino de baixo nível, chefe e subserviente A saúde está doente, sem método, sem bisturiz Se instalam CPIs, mas não surtem resultado Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Além da pátria falida, o eleitor foi traído Ao invés de um povo unido, resta a nação dividida Poucos têm direito à vida da Bahia, São Luís Quem é político é feliz, o pobre é discriminado Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Não há quem diga até quando se somam tantos deslizes Os que viviam felizes, muito caro e estão pagando A crise vem massacrando militares e civis Uma conta que eu não fiz, pago, mas sou revoltado Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Dos países devedores, o Brasil está no meio A dívida externa sem freio, juros de altos valores Reunião dos credores, cobrando a dívida infeliz Que essa dívida é a raiz do mal que aqui foi gerado Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Cresce mais a violência que a tanta gente incomoda O sequestro virou moda na rua e na residência Empresas vão à falência com tantos juros hostis Não há quem conte os furis que a fome já tem matado Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Nesse país brasileiro tem medidas provisórias Liminares, moratórias, passeios pra o estrangeiro Até padre por dinheiro foi morto em imperatriz E até aqui ninguém quis assumir vista errado Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Ninguém quer ser o culpado das misérias do país Ninguém quer ser o culpado das misérias do país A CIDADE NO BRASIL